Amanhã nós teremos das 13h15 às 13h45 mais uma sessão da Egrégora Quântica de Cura e teremos aqui uma novidade, a Eveline Carvalho está voltando à atividade depois do nascimento da nossa filha Maitê e ela vai estar fazendo uma avaliação completa nível de saúde, nível de consciência dos sete chakras para cada pessoa que vai participar. Como é que será isso, Eveline? Pois é, você que vai participar com a gente, eu vou te avaliar, ver como que está a sua frequência vibracional celular, então em qual frequência suas células estão vibrando, se saúde ou não, como estão os seus chakras e também qual o seu nível de consciência, aí eu mando um áudio para você bem explicadinho, para você saber como é que você está. Então tem essa novidade aí, avaliação completa, comentada do seu nível de saúde para ajudar você a ter uma referência de como você está, para que você possa se cuidar cada vez mais participando da Egranga conosco aqui. Além disso, nós também estamos liberando o curso da minha filha Ana Marta sobre Delícia Sem Culpa. Ela fez um curso exatamente para aquelas crianças que têm alergias alimentares em função da nossa neta, da minha neta Alice, ter nascido com essas alergias e você vai receber também uma meditação de gratidão às suas células. Então amanhã, das 13h15 às 13h45, se você estiver no Instagram, é só comentar Egrégora, se estiver no nosso grupo de WhatsApp, é só você clicar diretamente no link e venha participar conosco, elevar a sua vibração, elevar a sua energia. Egrégora, ativa a sua glândula pineal e possibilita você ativar em você toda a sabedoria inata de autocura que você já tem. Eu guardo você.